Vocês estiveram em Barcelona há quase um mês. E então? E tu? Em vez de contares logo aquilo que descobriste, esperaste por esta festa. Porquê? Então, mas não é óbvio, avó? Esta menina a quis humilhar a Vera à frente de toda a gente. O que torna o discurso do pai ainda mais patético. A menina dobra a língua, se achou. A Maria Rita sofreu às mãos da Vera este tempo todo. Não podemos censurar a Maria Rita por isto, pois não? Deixa eu estar, deixa eu estar, eu sei defender-me. Sim. Eu decidi fazer isto na festa de noivado de propósito. Parece impossível. Quer saber porquê? Querem saber porquê? Eu explico porquê? No dia em que eu descobri que a Vera conseguia andar, eu fiquei fula da vida. Vocês não imaginam como é que foram as minhas noites, se a Vera caiu das escadas? Desde que tu a empurraste, Maria Rita, porque foste tu que empurraste a minha irmã pelas escadas. Eu não a empurrei a Vera pelas escadas abaixo, ela caiu no meio de uma discussão. E isso não me faz sentir melhor pelo que aconteceu. Eu nunca devia ter discutido com a Vera. Todas as noites eu pedi à Nossa Senhora para que ela voltasse a andar. Vera a faturar em grande a conta disto. Eu tenho de confessar que até a mim me surpreendeu. Parem! Parem de falar da minha menina como se ela fosse um demónio! Olha, se não é, anda lá perto! Eu não sei que historiante é que esta contou, mas o que se passou na sala foi uma coisa muito simples. Somos todos ouvidos. Então, o que os médicos disseram sempre, que disseram que o que impedia a Vera de andar era o medo, ok? Portanto, quando ela se sentiu a cair, quando ela se sentiu que a sua vida estava a ser ameaçada por esta monstra... Há um vídeo da Vera em Barcelona a andar de um lado para o outro e com bastante energia, por sinal. Há mais de um mês. Há mais de um mês.